O pior cego é aquele que não quer ver. Sem conservantes, 100% natural. Cada um é seu próprio animal. Você pode ser a namorada do Brasil. De novo pra você o que você nunca viu. Isso que acontece com a gente Acontece sempre com qualquer casal Isso ataca de repente Não respeita a cor, credo ou classe social Isso, isso Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Acreditar que basta apenas se deixar levar Isso Que atrapalha nossos planos Derrubou o muro e invadiu nosso quintal Isso Passam-se os anos Sempre foi assim e será sempre igual Isso Isso Não adianta mesmo reclamar Não adianta mesmo reclamar Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Isso 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 Não adianta mesmo reclamar 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 Não adianta mesmo reclamar